Personagens da linha do tempo original, lembrando que vão ser heróis e vilões da antiga Terra 1, porque praticamente tudo o que existe depois em derivadas linhas do tempo é por causa de uma. E lembrando também que é um vídeo teórico em uma certa parte. Meio que algumas coisas sobre a original timeline sempre serão teóricos, com base do conhecimento que absorvemos com as linhas do tempo após a morte da Nora. Então vai deixando seu gostei, inscreva-se aqui no canal, estamos perto de 100 mil inscritos, acompanhe o canal e agora, bora lá! Primeiro personagem, Barry Allen de Flash. O diretor da polícia e seção forense se tornando o Scarlet em 2020 e a partir daí aprendendo e usando as suas habilidades cada vez mais, sua velocidade para salvar as pessoas e deter o mal. Após o seu grande impacto em Central City, seu legado permaneceu anos no futuro graças às suas ações e ao Museu do Flash. Flash criou a Gui de uma inteligência artificial, como também outras versões dela para vender ou distribuir em locais. Em equipes importantes como monitoramento, um alerta para vários. Criando também a esteira cósmica, para poder viajar através do tempo sem precisar correr sempre para a cidade, x lugar para abrir a brecha. Segundo o personagem, Eubarstown Flash Reverso. O professor, cientista e engenheiro que idolatrava o grande velocista Escarlate do passado, vindo de uma geração de políticos, cientistas e capitães de indústrias. Tawny era muito inteligente e sempre estudava o passado de seus ancestrais. Até que ele passou a desvendar segredos da Speed Force, a fonte de poder do Escarlate, criando armas antivelocistas e eventualmente se tornando um velocista. Ele duplicou a reação dos poderes do Flash nele mesmo. Após se encontrar com seu ídolo, Flash lhe deu sermões e salvou a multidão que o Tawny iria salvar para impressionar o próprio Flash. Após isso, com a viagem no tempo, Tawny descobriu o seu destino que era ser o Flash Reverso. Abraçando então, se inicia todos os conflitos contra o seu antigo ídolo, até a sua última batalha com ele no ano 2000. Terceiro personagem, Oliver Queen Arqueiro Verde. O vigilante playboy de Starling City, que em certo momento na sua vida, sua família se naufragou. Oliver ficou preso em uma ilha em princípios de sobrevivência e missões da Argos, voltando à sua cidade passando a agir como o Capuz e depois Arqueiro Verde. Protegendo sua cidade da corrupção, matando e depois não matando mais. Um amigo de Barry Allen, que se ajudaram várias vezes, mesmo com as aposentadorias do Oliver como Arrow. Em algum período entre 2022 a 2024, já havia se formado a Liga, um grupo de heróis para combater ameaças globais. Até que chega a crise nas infinitas terras em 2024. Oliver e seus amigos heróis conseguem resistir a tudo isso, e Oliver segue a sua vida até aos 86 anos. Quarto personagem, Ray Palmer Atomo. Um grande homem de negócios que passou o momento de sua vida estudando para encolher as células de seu corpo. Sendo recrutado por Hippie Hunter, Ray passou boa parte de sua vida operando com as lendas, combatendo inimigos e viajando através do tempo, consertando anacronismos. Até, em 2024, durante a crise, ser um dos bons responsáveis que ajudou contra o Antimonitor, jogando uma bomba nele que o encolheria para sempre. Quinto personagem, Kendra Saunders, Mulher Gavião. A reencarnação de Shayara sendo recrutada por Hippie Hunter, passando a operar com as lendas combatendo o Vendel Cerveje. Aprendendo, controlando seus poderes, até 2024, onde ajudou na crise nas infinitas terras e nunca se aposentou. Sexto personagem, Kate Kane Batwoman. Rica, empreendedora e vigilante de Gotham City, a prima materna de Bruce Wayne. Depois de perder sua mãe e irmã, ela culpou o Batman por não a salvá-las, até descobrir sua identidade e passando a agir como Batwoman. Durante a crise nas infinitas terras, ela ajudou seus parceiros heróis também, mantendo um dos legados do Batman no futuro. Sétimo personagem, Ralph Dibney, Homem Elástico. Detetive particular de Central City que, em 2020, recebeu os seus poderes e passou a agir ao lado de Barry Allen no mesmo sentido. Heróis secretos e policiais, membros da justiça. Em 2024, ajudando na crise nas infinitas terras também. Oitavo personagem, Mobius Anti-Monitor. O responsável pela crise nas infinitas terras, com o objetivo de destruir todas as realidades existentes. A presença de Mario Novo na zona temporal acabou gerando um influxo de antimatéria. Ele foi teleportado pra lá e acabou gerando seu sósia, Mobius. Mas com a união dos heróis, Flash, Arrow, Atomo, Mulher-Gavião, Supergirl, Batwoman e Homem Elástico, eles detêm Anti-Monitor, que estava causando um caos multiversal ao lado de Flash Reverso também, que estava comandando os demônios das sombras do Anti-Monitor. Nono personagem, Dawn Allen, filha do velocista Flash e a sua esposa Iris West Allen. Nascida em 2023 ou 2024, crescendo apenas com a sua mãe. Pois o seu pai desapareceu em um clarão de luz durante a crise nas infinitas terras. Provavelmente conhecendo, trabalhando, agindo no Museu do Flash. Até descobrir sobre seus poderes e talvez mantendo algum legado de seu pai. Onde, num futuro distante, Eubard Town sabia sobre a sua existência. Décimo personagem, Michael Heep Hunter. Decidiu montar uma equipe de heróis do século XXI, cuja essa remoção temporal não iria afetar a linha do tempo. Formando as lendas e passando a corrigir problemas temporais com o objetivo principal de eliminar o Vendel Savage. Pois ele destruiu o mundo no século XXII, onde o Michael nasceu. Cresceu e conseguiu se vingar. Compotentando missões, causando erros, acertos e se sacrificando posteriormente. Bom pessoal, esses são os personagens heróis e vilões que com certeza tiveram. Pois são exatamente eles que vimos em relação à linha do tempo original. Claro que temos o resto de infinidade, como eu disse no começo do vídeo. Alguns sendo claramente que obviamente existiam e outros também provavelmente sim. Mas como nunca tivemos uma confirmação, não se sabe né? Mas vários claramente tiveram também. Teve Timmy Arrow, Hans Wells, Tess Morgan, Cisco Ramon não como vibro, Caitlyn Snow não como nevasca, Capitão Frio, Onda Térmica, Hunter Zolomon da Terra 1, Gorilla Grodd, Slade, Abracadabra, Mestre dos Espelhos, Trapaceiro, Tubarão Rei, Pistoleiro, Demian Dark, Malcolm Merlin, Liga dos Assassinos, Sarah Lance, Mia Quinn, William Clayton e infinitamente sobre do tipo. Claro que o foco aqui foram heróis e vilões da antiga Terra 1, pois são as informações os personagens que mais temos do tipo. E o resto, outros vilões, outros heróis, cidadãos comuns, necessariamente tiveram, quem sabe outros não, mas acho que deu para vocês terem uma noção. E se estiverem perguntando, cadê Zoom, Savitar, Godspeed, Red Death, assistem esse vídeo aqui, mas praticamente são vilões consequências para o Flash alternativo. o Flash após o ponto fixo. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima, acompanhem o canal, o Instagram, e agora, fui! e agora, fui! e agora, fui!